A noite era calma, a chuva era intensa Uma fartazana, mas isso é sem ofensa Só eu e ela naquela fartote Amor, prazer, eu mostrava como é forte Com muita calma, com muito amor Ela na minha alma e eu gritando por favor Nunca me deixes preciso de ti O amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença a ter o meu olhar Meu amor, minha dor, meu prazer, meu terror Razão de toda fé e descrença no Criador Tarde de verão, noite de inverno Brisa de paraíso, ou chama de inferno És como um dois em um, versão concentrada Para a minha razão, angustiada, serenada Sempre ao meu lado, sempre longe de mim Sempre mais que suficiente, sempre assim e assim Nunca me deixes preciso de ti O amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença a ter o meu olhar Nunca me deixes preciso de ti O amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença a ter o meu olhar Agora embora tudo passou Ela endoideceu e logo me largou Sem preconceito andar à deriva Eu andava só e não tinha mais saída Agora meu irmão, pensa um bocado Como passaria se estivesses neste caso Entre duas paredes, num lugar estreito É como o que é nadar sem ter o braço direito Nunca me deixes preciso de ti O amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença a ter o meu olhar Nunca me deixes preciso de ti O amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença a ter o meu olhar Sinto a tua presença a ter o meu olhar Nunca me deixes preciso de ti O amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença a ter o meu olhar Nunca me deixes preciso de ti O amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença a ter o meu olhar O amor é uma loucura e tu precisas de mim O amor é uma loucura e tu precisas de mim